Ela diz que pretende se casar Mas na igreja não tem homem bonito Está cansada de viver na solidão E resolveu dar uma volta no Egito Tá namorando com um rapaz que não é crente Está dizendo que ele é um barato Está falando que agora está feliz E pra todo mundo diz Meu namorado é um gato Ovelha não dá pra casar com gato Gato não combina com ovelha Ovelha vive dentro do curral Gato, gritando de alto Lindo se manda telha Ovelha não dá pra casar com gato Gato com ovelha não combina Porém se o gato quer casar com a ovelha Preciso ser transformado Se ovelha também Quem é luz não combina com as trevas E nem as trevas combina com a luz A santidade não combina com o pecado Nem o diabo combina com Jesus A santa igreja não combina com o mundo E nem o bem se mistura com o mal A mulher santa casa-se com o homem santo De outra forma é o julgo desigual Ovelha não dá pra casar com gato Gato não combina com ovelha Ovelha vive dentro do curral Gato, gritando de alto Lindo se manda telha Ovelha não dá pra casar com gato Ovelha não dá pra casar com gato Gato com ovelha não convém Porém se o gato quer casar com a ovelha Preciso ser transformado Ser ovelha também Ovelha não dá pra casar com gato Gato, gato não combina com ovelha Ovelha vive dentro do curral Gato, gritando de alto Lindo se manda telha Ovelha não dá pra casar com gato Gato com ovelha não convém Porém se o gato quer casar com a ovelha Preciso ser transformado Ser ovelha também Gato, gritando de alto